Olá, barriqueira! Sou na luna! Sabe, barriqueira! Sou na luna! Sou na luna! Sou na luna! Olá, barriqueira! Sou na luna! Sabe, barriqueira! Sou na luna! Sou na luna! Oh, sombra no luta Oh, 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 oh Minha festa ou foi Armeu da fé que ira Oh, sombra no luta Oh, 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 oh Minha festa ou foi Armeu da fé que ira Oh, sombra no luta